Tem bovino, nós estamos dentro do helicóptero, bovino, cães, cavalos, são animais de grande porte que impossibilitam o nosso resgate. E também a região está muito úmida, tem local que nós tentamos chegar a 4 metros de lama, 5 metros de lama, e é onde exatamente alguns desses animais estão soterrados, parte do corpo soterrado. Então a liminar vem com esse intuito, para que a Vale possa contratar essa equipe e esses equipamentos para garantir a sobrevivência desses animais. Você deve ter dado, vai lá, vai chegar mais perto do que ele está passando, olha a vácuara, a vácuara rodando, olha, olha. Olha aí o que aconteceu, bateu o cheio da coluna, no mesmo fase, vai pegar o arco bem pesado. Olha o gráfico de ação, olha quantos atacos que eles fizeram ali, olha, pode ser linha, pode ser linha, pode ser, olha só este jeito. Quero acusar também que os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as envidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a comissão seja a mais rigorosa possível. O protocolo, a legislação terá de ser revista, porque essa barragem que comprou, ela era uma barragem inativa há anos e não recebia mais nenhum tipo de material. A princípio, todos os alvarás, todas as licenças estavam em rio. Foi muito preocupante, nós vamos ter que rever, porque é algo que não poderia ter acontecido pelos protocolos existentes.